A Caixa Beneficente da Polícia Militar é uma entidade sem fins lucrativos, cujo compromisso único é com a gestão responsável e de qualidade dos recursos materiais, financeiros e humanos. É uma entidade centenária reconhecida por defender e selar pelo bem-estar de seus associados. É presidida desde abril de 2010 pelo Coronel da Polícia Militar, Pedro Chavarré. Há mais de 100 anos, a Caixa vem realizando trabalho social em prol do policial militar e seus dependentes. A instituição preza por proporcionar aos seus associados tranquilidade e mais qualidade de vida. Para isso, oferece uma ampla rede de proteção. São inúmeros serviços na área de saúde, lazer, formação profissional, justiça, crédito financeiro, assistência funeral, entre tantos outros serviços que valem a pena conferir. Confira alguns serviços oferecidos pela Caixa Beneficente. Lazer. A Caixa Beneficente da Polícia Militar se preocupa com o bem-estar e lazer de seus associados. Por isso, a entidade dispõe de três pousadas e convênios com outras para os momentos de descanso com a família. Os associados da Caixa têm a oportunidade de curtir momentos em pontos turísticos maravilhosos, como Cabo Frio, Nova Friburgo, Campos do Jordão e Itacuruçá. Cabo Frio. Localizada a 159 quilômetros do Rio de Janeiro, a cidade de Cabo Frio é um dos principais e mais belos pontos turísticos da região dos lagos. A pousada das Dunas fica em uma das 37 praias exuberantes do Balneário. É próxima ao centro da cidade de Cabo Frio. A pousada conta com 22 quartos e é a única da rede da Caixa Beneficente a possuir um quarto totalmente adaptado para cadeirantes, sendo oito suítes com ar-condicionado e 14 quartos com ventiladores de teto. Todos os quartos possuem TV. Os quartos contam com serviço de frigobar. Na área externa está localizada a piscina e o parque infantil. O local possui também estacionamento. Campos do Jordão. A pousada do Dr. Vicente Rao está localizada na cidade serrana de Campos do Jordão de São Paulo. O ambiente é a opção perfeita para quem quer passar o inverno em agradável companhia. Possui 37 chalés e é equipada com aquecedores e lareiras. As diárias incluem também café da manhã e almoço. Nova Friburgo. Beneficiada com belezas naturais, Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, é uma ótima opção para quem gosta de aventura e natureza. Itacuruçá. Através do convênio com o Hotel Gaivota em Itacuruçá, o associado Caixa tem desconto de 50% na sua hospedagem. O hotel é considerado um dos melhores da região. Além de muito conforto, o hóspede pode desfrutar de um saboroso café da manhã que está incluso na diária. A Caixa Beneficente firmou parceria com a Associação de Antigos Funcionários do Banerj, a Banerj, que permite aos associados da Caixa usufruir de todas as instalações dos clubes de recreação. Caixa Família. A segurança que faltava para você e sua família. O Caixa Família é um plano de assistência ao associado e seus dependentes com benefícios cruciais nas horas mais importantes. Oferece uma repleta rede de vantagens de descontos em serviços, em clínicas médicas conveniadas, cursos profissionalizantes e faculdades, descontos em clínicas odontológicas, oftalmológicas, orientação jurídica, autoescola, assistência funeral e muito mais. Caixa Justiça. É um plano de assistência jurídica voltado ao associado titular e ao titular agregado. É constituído pelo corpo jurídico da Caixa Beneficente, que tem por objetivo promover a defesa nas áreas civil, penal, trabalhista, entre outras. Caixa Crédito. É o crédito consignado, com descontos especiais em folha. Possui uma das melhores taxas do mercado. Plano Médico Ambulatorial. O titular do plano Caixa Família também terá direito a um plano médico ambulatorial gratuito em uma rede credenciada com clínicas que oferecem consultas em diversas especialidades médicas. Plano Funeral Capemesa. A Caixa Beneficente da Polícia Militar está sempre em busca de oferecer o melhor aos seus associados. Plano Funeral Capemesa. A Caixa Beneficente da Polícia Militar está sempre em busca de oferecer o melhor aos seus associados. Sendo assim, firmou parceria com o grupo Capemesa, uma das maiores empresas no ramo de seguro para a proteção do ser humano. A parceria permite, além de melhor qualidade no serviço prestado, permite também uma ampliação no benefício aos dependentes dos associados. Os beneficiários, ou seja, herdeiros legais, receberão uma indenização de mil reais por morte acidental. O plano tem cobertura nacional. A Capemesa atua exclusivamente no ramo de pessoas e seu trabalho é centrado na segurança e na proteção do ser humano por meio de seguros. A empresa tem 47 anos de tradição e uma carteira com mais de 340 mil planos ativos. Atendimento. A Caixa possui quatro lojas de atendimento em locais estratégicos do Rio. Duas lojas no centro do Rio, uma em Mesquita, na Baixada Fluminense, e outra em Nova Friburgo, região serrana do Rio.